É, Tainá, essa identificação foi possível através da análise da arcada dentária, então esse corpo foi encontrado concretado em estado avançadíssimo de decomposição no quintal da casa de Lourival Correia Neto Fadiga, o principal suspeito em Teresópolis, na região serrana do Rio. O corpo tinha um torniquete no pescoço e estava enrolado em plástico bolha. Foi usada uma britadeira nessa operação da Polícia Civil, então foi um trabalho que levou horas, porque havia uma preocupação em preservar ali ao máximo esse corpo para poder garantir a identificação. Segundo o delegado Ney Loureiro, responsável por essa investigação, um celular foi encontrado junto ao corpo da vítima e vai ser periciado agora ao longo dos próximos dias. Essa operação da Polícia Civil aconteceu depois que Lourival prestou depoimento na segunda vara criminal de Petrópolis, onde ele confessou o crime e indicou o local onde tinha enterrado o cadáver. Lourival, que era considerado o homem de confiança da família, ele disse que na verdade era amante de Anique e que esse crime foi encomendado pelo marido dela, Benjamim Cordeiro Herdi, de 78 anos, que é herdeiro de um grupo de educação importante aqui do Rio de Janeiro. De acordo com a defesa de Lourival, tem câmeras que filmaram a conversa entre Lourival e Benjamim dentro da casa do idoso, que planejava esse crime. Só que, e segundo a defesa de Lourival, essas imagens foram recolhidas a pedido do Ministério Público aqui do Rio. Por outro lado, a Polícia Civil não tem, pelo menos até agora, indícios da participação de Benjamim. A nossa equipe entrou em contato com a defesa do idoso, que não se manifestou ainda em relação a esse assunto. Para a gente relembrar esse caso, Anique de Almeida Peixoto Herdi, de 54 anos, desapareceu depois que saiu a pé de um shopping em Petrópolis, na região serrana. E aí, no mesmo dia, o marido dela, Benjamim, começou a receber mensagens de criminosos pedindo resgate no valor total de 4 milhões de reais e 600 mil. 4 milhões e 600 mil reais. Esse valor foi pago nos dias seguintes a esse desaparecimento dela, mas ainda assim a mulher acabou morta. Lourival e mais três pessoas estão presos desde março, acusados de extorsão mediante sequestro. Eu volto com vocês no estúdio. Que história macabra, Rafaela Cascardo, eventualmente o marido envolvido com a amante para matar a mulher, enfim. Tomara que esse caso seja esclarecido rapidamente. Muito obrigado pelas informações.